Brigadeiro de Oreo Ingredientes 1 lata de leite condensado 1 lata de creme de leite 1 colher de sopa de manteiga 1 pacote de biscoitos Oreo Modo de preparo Tire o recheio do biscoito e reserve. Após, triture os biscoitos sem o recheio até que fiquem bem moídos. Em uma panela, adicione o leite condensado, creme de leite e o recheio do biscoito à manteiga. Leve ao fogo baixo e mexa sem parar, até a mistura desgrudar do fundo da panela e atingir o ponto de brigadeiro. Adicione o restante da bolacha triturada e misture bem. Desligue o fogo e deixe a mistura esfriar por alguns minutos. Com as mãos untadas com manteiga, faça bolinhas com a massa e passe-as em mais biscoitos Oreo triturados. Coloque as bolinhas em forminhas de papel e sirva. Se preferir, você também pode decorar com pedaços de biscoitos Oreo inteiros. Se desejar, conserve na geladeira por algumas horas antes de servir, para que fiquem mais firmes. Pronto! Você acaba de fazer um delicioso brigadeiro de Oreo. Aproveite! Me conta aqui se você gostou da receita. E se você quer aprender mais, confira no site do Perfil Apostila Online com 100 receitas de brigadeiros. Se quiser, você pode pôr o seu clube de Oreo up a minha Prediço opposed-o com várias casais com 10 receitas de prédio. Lem Customer Ahman Vocêsceram está confira no site do perfeito de uhan!